O estilo de trabalho mais realista sempre esteve comigo. Desde os primeiros desenhos, das primeiras imagens que eu fiz, sempre tinha essa referência no realismo. O meu trabalho tem esse aspecto de causar alguma inquietação, de alguma forma. São trabalhos diferentes, é diferente de você pintar uma tela e você estar na rua e fazendo grafite, mas tanto no grafite também eu jogo essas questões que eu acho que são, para mim, importantes. Eu acredito que o dia que eu chegar, a satisfação de falar, não, completei, aí acabou. Então até lá vai misturando, vai mudando tudo.